Tá, o primeiro vai falar aqui da vitória dele contra o M. Alemão Nicolas, Nicolas Ruschenbeth ou alguma coisa do tipo. Ah, campeão alemão. Só campeão alemão. Adulto? Ah. Caralho. Foi, bom, foi ali que eu tava esperando mesmo, mais uma Brasília, uma tema nova pro coleção. E eu achei que ele ia surgir com uma ideia nova ou tentar empatar em alguma posição teórica mesmo. Ele tentou jogar com o rei B1 em vez de H4. H4, bispo B7 dando a B6 e entra na partida com o Nihua, que eu inverti a ordem depois. Bom, ele jogou o rei B1 que o Quesada me jogou. Mais alguém acho que me jogou. E aí, bispo B7, a diferença é que o branco pode jogar bispo por F4 direto. Dama pra F4, cavalo H5 e E5. Ou jogou, ah, o Garamiami jogou cavalo pra F4 e ia pro D4 e o final é interessante. Ou dama F2 tentando manter e o branco tem algum ataque. Que foi o que você sabe. Cavalo G6 é uma linha mais sólida. Daí, normalmente, tipo, eu imaginei que o natural seria cavalo H5, bispo F8. E aí dama B6, mas o preto não corre perigo também. Eu jogo esse aqui que é um pouquinho pior do que a outra versão. Porque depois de D5 é o lance libertador em todas as variantes dessa abertura. E depois de trocar, trocar, quando o cavalo H5 eu não preciso jogar bispo F8 mais. Então eu posso jogar bispo D6 agora. E trocando esse bispo ele vai ter várias casas fracas aí no meio. Se F4, por exemplo, aqui, bispo G4, torre por D5. Se bispo H5, torre por E5. Mas eu posso tirar o cavalo, que eu acho que dá certo. Ou jogar bispo F3 também, que é bonitinho. Eu jogo bispo E2, que é normal. E aqui bispo B7 seria o lance natural. Jogar cavalo C4, dobrar na coluna E e tentar pressionar por aí. Ele vai vir com cavalo F4. E, bom, tentar dobrar na coluna D, alguma coisa assim. Provavelmente é uma posição anti-equilibrada. Eu joguei cavalo C4, que é mais forçante. Mas, bom, sacrifica um peão, né? Daí bispo B7. Jogou tomou e torre F5 defendendo. Eu não tenho G6 garrafo por causa do cavalo F6, né? Torre E3, meceu o peão, ele defendeu. E torre 8, meceu e mate em 1. Aqui eu tava esperando o rei C1. E aí C3, B por C3, torre por C3. Eu fico batendo no peão de C2, torre C4, ameaça o peão de H4. Todas as minhas peças estão muito ativas, o que compensa bem o peão. E pra minha surpresa, ele pensou um monte e mandou esse. Daí depois de C3, A3. E ele esqueceu disso daqui. Ficou tão atordoado com a ideia de bispo B6 mate que abandonou. Mas aqui ele ainda pode jogar torre D5. Bispo B6, cavalo F4, trocar em D5. E depois de torre H1, a gente vai entrar numa corrida de peões aí. Com qualidade a mais, mas que não é tão fácil. A gente vai ter que calcular mais um monte de lança, né? Mas ele ficou tanto norteado que resolveu abandonar e ir pra casa logo. Falei que é brasileiro, né? Valeu.